Joy Boy, um dos soberanos dos mares que pode mudar o mundo. São poucas as informações sobre o que significa ser o Joy Boy, mas Kaido nos traz um feixe de luz a algumas dúvidas e adiciona mais camadas junto. Ele acreditava ser Joy Boy, e isso é fantástico, sob o fato de que o título de Rei dos Piratas parece ser algo mais velho do que imaginávamos e temos o tesouro completo cheio de mistérios. As respostas pra isso vêm do desfecho da luta de Zoro vs King, onde a nova alcunha de Zoro finalmente é escolhida. Quero saber mais sobre Joy Boy e Zoro, o Rei do Inferno? Desliga o falar nisso agora. Fala galera, eu vou no Fusara e aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio foi esse, hein? Um dos mais bonitos já animados em toda a série The One Piece. Pode falar o que quiser, mas pra conseguir fazer isso em um anime semanal é muito difícil. Obviamente que nem todos os episódios acabam saindo com essa qualidade, mas pelo menos o Sanji e o Zoro ganharam um belíssimo destaque. Imagina como vai ser a luta final de Kaido e Luffy. Tem muita coisa boa nesse episódio. Um dos mais completos e que desvenda os vários mistérios, mas claro adiciona novos. Joy Boy. Kaido acreditava realmente ser Joy Boy? E a alcunha do Zoro, como é que fica a partir de agora? Bom, assiste até o final. Tem muita resposta legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. Se você já é membro da pior geração, já sabe. Despara aquele like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1062. Então vamos lá, meus amigos. Começamos com o Zoro, que acabou descobrindo como funciona o corpo The King. Quando as chamas nas suas costas desaparecem, ele acaba se movendo muito mais rápido. Mas com isso, seu poder de defesa se torna mais fraco. E depois de um golpe certeiro, se valendo desta fraqueza da calamidade, King arranca sua máscara que foi danificada e podemos ver todo o seu rosto pela primeira vez. Ele tem uma pele morena, uma tatuagem em volta do seu olho esquerdo e longos cabelos brancos. Os subordinados de Kaido, que ainda são afetados pela cor do haki do rei supremo de Zoro, olham para King em estado de choque, nos contando sobre rumores que acabam se tornando verdadeiros. O governo mundial iria pagar 100 milhões apenas por informações sobre qualquer Lunarian. E podemos notar como isto afeta King, que em uma cena impressionante, saca sua espada e a cobre com chamas. Usando então o Karil Udon, o dragão imperial de chamas que acaba queimando todos os seus subordinados. Primeiro de tudo galera, fato curioso, é que se voltarmos a Shaboud e olharmos para aquela lista de escravos, onde temos uma tabela de valores por raças, tem esse campo aqui para raças exóticas com preços especiais. Se vocês olharem bem o Adorno em volta do texto, vão notar que é exatamente igual a tatuagem do King. Ou seja, tínhamos uma dica do King, ou dos Lunarianos, já aqui em Shaboud. Inclusive fiquei curioso para saber se todos dessa raça tinham esta marca do King. Mas também notem como o King meio que teria uma recompensa inicial maior que a própria Nico Robin na sua infância. Bom, o Zoro faz algumas provocações, a calamidade, dizendo que está na hora de o derrubar. E o King responde para Zoro não se precipitar. Kaido-san é aquele que se tornará o rei dos piratas. E aqui, na minha opinião, está a melhor parte de todo esse episódio. Apesar das belas cenas de luta, o flashback de Kaido e King se tornou algo muito melhor do que no mangá, pelo tom agridoce que a animação conseguiu trazer. Vemos um adolescente King, quando ele conheceu Kaido, ambos eram prisioneiros e cobaias nas instalações de Punk Hazard. Enquanto o governo mundial fazia experiência com eles. Kaido conseguiu escapar e acaba encontrando King que estava preso em uma máquina, reconhecendo ele como sendo um lunariano. Kaido sabe que o governo mundial nunca vai querer tirar as mãos do jovem e o convida para fazer parte da sua nova tripulação pirata que ele estava criando. King pergunta se Kaido é capaz de mudar o mundo e a fera responde que sim, ele é o único que pode fazer isso. Percebem como temos essa fala aqui muito parecida com a de Roger no início da sua jornada? Que ele iria virar o mundo de cabeça para baixo? Bom, o Kaido liberta King e os dois escapam enquanto destrói instalações de Punk Hazard. E nesse momento descobrimos o nome de King, Albert, e como ele ficou conhecido como o Rei. Kaido o nomeou assim porque ele era muito forte e ele precisava de um nome que fizesse jus a ser braço direito do Capitão das Feras. Isso é fantástico galera, primeiro de tudo é por isso que o King chama Kaido de Kaido-san. Este honorífico san é usado quando se fala como um igual e você pode ver que todos na tripulação chamavam Kaido de Kaido-sama. Mas Albert é diferente, ele o conheceu ainda novato e formando a tripulação das feras. King tem 47 anos e eu aposto que isso aqui se passa 33 anos atrás, pois foi quando os ex-piratas Rocks começaram a recrutar segundo os jornais. King tinha 14 anos apenas e Kaido jovem 26 anos. Aliás, essa é a versão Kaido dos Rocks basicamente sem o seu bigode. Agora a maior bomba na minha opinião é o Kaido dizendo ser o único capaz de mudar o mundo. E por que ele diz isso? Porque provavelmente ele pensou que ele poderia sim ser Joy Boy em algum momento e talvez quando ele disse a Luffy que ele não poderia se tornar Joy Boy, ele não estava se referindo a outros desafiadores, mas sim a si mesmo. Com base no fato de Kaido fazer parte da tripulação dos Rocks e lutar em God Valley, ele provavelmente tem um bom conhecimento sobre poneglyphes, Joy Boy e provavelmente pensava que era ele. E você pode ver como ele parece estar até motivado nesse flashback aqui, quase como um Luffy nos primeiros capítulos iniciando sua jornada. No entanto, quando ele descobriu que não poderia ser Joy Boy, talvez ele tenha se tornado um alcoólatra deprimido com tendências de tirar sua própria vida. Lembram quando o King encara a Sanji também? Quando o Queen fala sobre o Sanji ser capaz de produzir chamas como o Lunarian e como um humano normal não deveria ser capaz de fazer isso? O King sofreu experimentos em Punk Hazard e o Judge deve ter feito uso dos estudos Lunárias nos seus filhos. Acrescente outra coisa às dicas de Sanji e Queen serem semelhantes, que é King se movendo tão rápido que ele é praticamente invisível. E a única outra pessoa que vimos fazer isso em toda a série é o Sanji também. Então isso acaba trazendo uma peça-chave que faltava para explicar todo esse poder de Sanji, o que é muito legal se ele tiver sangue Lunarian correndo em suas veias. King e Kaido se conheceram em um laboratório que agora sabemos ser Punk Hazard, mas eles também podem ter algo em comum galera, o fato de serem os últimos das suas raças. E talvez o governo mundial seja responsável pelo genocídio não só dos Lunarians, mas também dos Onis. Isso finalmente explicaria o diálogo de Kaido em sua introdução sobre o desejo de iniciar a maior guerra do mundo. Talvez ele queira a vigança por todo o sofrimento pelo qual ele passou e também não se importa com o mundo se ele for completamente pego no meio do fogo cruzado. Isso explicaria sua frase para Yamato anteriormente sobre como os humanos sempre vão odiar os Onis. Depois da morte de Oden, eu realmente não esperava que Oda conseguisse me fazer simpatizar com o Kaido de novo, mas ele conseguiu. E aliás, eu espero ver King no final vendo o mundo tendo as mudanças que ele tanto anseia. De volta ao presente, temos Zoro atacando King com seu Rengoku Onigiri. King se esquiva do ataque de Zoro e contra-ataca com seu dragão imperial de chamas. E que cena absurda. Eu até lembrei aqui de Yu Yu Hakusho e as chamas negras mortais de Riei consumindo o estádio inteiro. Ótima escolha para animação. Inclusive, notem como as chamas aqui, galera, são como magma. E pra quem já leu o desfecho da luta de Kaido e Luffy pelo mangá, isso aqui se torna mais icônico porque é um golpe feito completamente em homenagem ao golpe mais poderoso de Kaido. Zoro se esquiva do dragão de fogo e King ataca com sua espada, ativando o mecanismo que aga as três lâminas de Zoro. Porém, dessa vez, Zoro parece utilizar Haki pra se afastar e King entra em seu modo veloz. O que faz Zoro notar que agora ele pode o atacar. Também vemos que o Zoro ainda não aprendeu a controlar Ema definitivamente porque ele estava preocupado em Ema matar ele caso a luta se estendesse mais. E por isso ele decide terminar tudo o quanto antes, dando tudo de si. King cria uma versão maior e mais poderosa do seu dragão de chamas pra atacar. E Zoro então lança um novo golpe chamado Enou Santoryu, rei do inferno, três espadas de dragões. E temos essa cena épica quase igual a que poderemos ver quando Ryuma matou o dragão na história de Monsters. Zoro também derrotou um dragão em Uano exatamente como Ryuma, mas aqui esse dragão é o próprio King. O ataque de Zoro é tão poderoso que ele corta a espada de King em duas partes e também corta a asa direita de King ao meio. Temos os resultados finais dessa luta. Zoro e Albert. King perdeu parte de sua asa direita e sua espada está completamente quebrada. Surfendo um corte profundo, vemos um Zoro vencedor atrás dele no arco. Verdadeiro papel de parede com raios negros ainda saindo de suas lâminas. E antes de perder a consciência, Albert se lembra de uma conversa que teve com Kaido anos atrás. Um pequeno flashback, mas cheio de informações. Kaido e King bebendo e conversando em uma sala. King é um pouco mais velho do que vimos no seu primeiro flashback e aquele já está utilizando o seu terno preto característico. Kaido então diz algo interessante. Ele pergunta a King se ele ainda acha que ele era o Joy Boy e se o mundo que ele vai criar é o tipo de mundo que o King quer. King então responde que lendas são lendas. Nesse ponto, ele não se importa. Que Kaido apenas continue sendo o mais forte e ele não iria perder até fazer de Kaido o rei dos piratas. E ok galera, isso aqui realmente implica que Joy Boy está ligado a coisas importantes. Primeiro que é um título e não um nome de alguém. O mais impactante aqui é o King dizendo que vai tornar Kaido o rei dos piratas. E por que isso é importante? Porque temos duas linhas possíveis. Esse flashback acontece entre 25 a 23 anos atrás porque já sabemos que contra a Moria, Kaido tinha bigode e por que essa data? Por conta da aceitação de rei dos piratas. Isso só surge com o Roger alcançando o Lough Tale. Agora se esse flashback for antes da invasão de Wano temos algo grandioso aqui. Que o título de rei dos piratas já era algo almejado desde a época dos Rocks e liga a Zback querendo ser rei do mundo. Se essa segunda linha for real Joy Boy e rei dos piratas são a mesma coisa segundo os conhecimentos do Lunarian King nos confirmando que o Joy Boy do passado era o rei pirata. Possivelmente o primeiro de todos. Eu realmente acho bom guardarmos esse ponto pois se o título de rei dos piratas já existia antes de Roger é algo a ser considerado na peça do grande quebra cabeça. A pergunta que fica é por que Kaido achou ser Joy Boy? Apenas porque King disse isso a ele ou ele traz mais motivações de God Valley? A chave para reivindicar o título de Joy Boy é virar o mundo de cabeça para baixo? Isso é muito legal porque pode se ligar ao tesouro One Piece porque o tesouro literalmente vai fazer isso segundo Barba Branca. O que é One Piece? É algo que vai remodelar o mundo. Talvez criar o continente Pangeia ou tirar as barreiras da Red Line dando a liberdade que o mundo tanto precisa. Lembram quando Kaido disse a Yamato que veio para o ano por um motivo específico? Kaido definitivamente parou em One para esperar Joy Boy e desafiá-lo. Como um teste para ver se ele é digno de ser Joy Boy das lendas já que o próprio Kaido não era ele. E apesar de quão poderoso ele é isso despertou sua ânsia de ver o quão grandioso poderia ser alguém que nem mesmo ele pode alcançar. Mas o flashback de King termina e ele perde completamente a sua consciência. Zoro usa um poderoso ataque no ar para se impulsionar em direção à ilha. King continua a cair inconsciente, longe de Onigashima. E temos Zoro também se lembrando das suas palavras para Luffy quando Mihawk o derrotou no Baratie. Ele nunca perderia até Luffy se tornar o Rei Pirata. Zoro retorna para Onigashima proferindo a frase Se eu tiver que ser, então que seja, eu me tornarei o Rei do Inferno. Temos então a nova alcunha de Zoro aqui. Caçador de Piratas não combina com ele desde que ele entrou para o bando. E eu realmente acho interessante quando se pensa em Wely sendo o Rei das Trevas. Dando a entender que isto pode realmente estar ligado a toda a sua maestria com o Haki. Esse trecho final da luta é fantástico. Dá um significado totalmente novo para a luta de King e Zoro que são duas faces da mesma moeda. Ambos foram salvos quando foram presos por seus capitães e escolheram pagar a dívida prometendo que nunca iriam perder. Infelizmente, quando duas pessoas com o mesmo peso de uma promessa de nunca perder lutam um deles está fadado a quebrar o seu juramento. Que episódio, hein, galera? Simplesmente fantástico. Belíssimo, muito bem animado. Minha única crítica talvez seja a escala das coisas. É uma escala bem grande. O alcance dos golpes e todas as explosões faz parecer que Onigashima é até pequeno. Mas mesmo assim está belíssimo, muito bem animado. Estou curioso para ver como vai ser Luffy contra o Kaido. E você, o que achou dessa frase do Kaido e Joy Boy? Confesso para você que terminou o arco de Wano pelo mangá e eu ainda tenho umas dúvidas em relação ao Kaido. Eu não sei nem por que ele é tão deprimido. Pode ser porque realmente ele queria ser Joy Boy e mudar o mundo de alguma forma? Essa raça Oni realmente existe? Bom, eu espero ter essas respostas. Se você tem alguma, por favor, compartilha conosco aqui. Se curtiu esse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.